Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do picolé de banana, quer dizer, picolé de chuchu, o Alckmin, cara. Impressionante, né, bicho? O cara aceitou de cabeça baixa, a mesma Janja virou vice, o cara baixou a cabeça e tá tudo bem pra ele, falou agora sobre essa coisa. E essa discussão que tá tendo, né, sobre a Janja assumir a presidência quando o Lula tá doente, porque na verdade, do ponto de vista técnico, ela não pode assumir, né? Mas, na prática, é o que tá acontecendo. Vamos dar uma olhada nisso daqui, como é que o Alckmin reagiu muito bem, né? O típico picolé de banana. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia lá. Agradeço a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, né, essa notícia de que o Lula falou que a Janja vai estar substituindo ele já tá rolando há algum tempo. A gente fez um vídeo sobre isso há algum tempo, ele falou que ele iria ao Rio Grande do Sul, finalmente, depois de tanto tempo, ele iria ao Rio Grande do Sul pra falar com... Pra ver como é que tá a situação lá, depois das chuvas e coisa e tal. Mas aí desistiu de novo, porque ele ficou muito perto da cirurgia dele. Cirurgia dele é dia 29, né? Pessoal na torcida aí da cirurgia dele. Enfim, e o que aconteceu nesse caso? Ele falou que a Janja vai substituir ele na viagem lá do Rio Grande do Sul. E, de fato, a Janja assumiu no lugar do Alckmin, né? Entrou lá na comitiva que foi o Rio Grande do Sul. Lembrando que o Lula, ele tá... Ele é o presidente, o vice é o Alckmin. Quem deveria fazer esse papel é o Alckmin, né? Que deveria ir lá no Sul, em lugar da Janja, e falar com os governadores, falar com o pessoal. Mas olha só, a Janja tá lá agindo como representante oficial do governo lá. Ela tá aqui, ó, falando com a galera. Olha só. Pois é, tá vendo aí? A comitiva liderada pela Janja. A primeira que foi cumprimentar o governador lá foi a Janja e coisa e tal, depois os ministros e coisa e tal. É a comitiva do Lula. Qual que é o papel da Janja nessa história? Ela não foi eleita pra nada. Ela não foi poçada pra nada, né? Enfim, escantearam o Alckmin. E mais do que isso, tá? Existem algumas regras... Eu não me lembro disso. Eu tenho uma lembrança vaga disso, sobre regra de anestesia pra presidente, né? Lá nos Estados Unidos, eu sei que se o presidente fizer anestesia geral, ele é obrigado a passar o comando do país pro vice. Por quê? Porque não se pode dar o luxo do presidente ter um piripaque e aí não ter ninguém... Mesmo que seja por um pequeno instante até o vice tomar posse e coisa e tal, não ter ninguém capacitado a responder pelo país, né? Então, em caso de cirurgia com anestesia geral, que é o caso que o Lula vai passar, tipicamente é obrigatório nos Estados Unidos você passar o poder pro vice-presidente antes da cirurgia. É lógico, depois acabou a cirurgia, saiu da anestesia, pega de novo o poder, volta pra ele a presidência, né? Ele ficar lá no Palácio do Planalto de andador e ainda como presidente não tem problema. Mas na cirurgia, o fato dele não ter passado a presidência pro Alckmin é uma coisa realmente que chama atenção, né? O Alckmin falou aqui, que olha só, ele não vê motivos pra Lula se afastar do cargo, mesmo depois de fazer uma cirurgia delicada no quadril, ele vai usar andador e coisa e tal. E de novo, eu concordo, depois da cirurgia, que ele saiu da anestesia, né? Que ele tá acordado e coisa e tal, beleza, eu concordo, ele pode ficar lá no Palácio da Alvorada e despachar de lá. Isso já aconteceu outras vezes, com o próprio Bolsonaro já aconteceu. O problema é o durante a cirurgia, né? A cirurgia deve levar algumas horas aí no dia 29 e é possível que ele fique um tempo aí desacordado e provavelmente no dia 29 ele não vai conseguir fazer nada, né? Enfim, o Alckmin já falou, não, que tá tudo bem, que não tem problema. O Lula tá com medo da anestesia, mas o Brasil tem uma saúde muito boa nesse quesito. Infelizmente tem, né? Podia o pessoal dar uma escorregada neste momento, né? Só pra ajudar a galera, podia dar aquela escorregadinha, mas infelizmente eu acho pouco provável. O pessoal lá do Sírio-Libanês é muito competente, deve fazer a coisa certa lá. Enfim, no final das contas, esse é o assunto. O Alckmin baixou a cabeça, meu amigo, tá tudo bem, tudo tranquilo. Das duas, uma. Ou ele tá tranquilo, porque ele é um banana mesmo e não faz diferença nenhuma, tá acostumado a perder, né? Depois que perde três vezes, a coisa já entra mais fácil, né? Não precisa nem de KY mais pra entrar, né? Agora, ou então ele tá sabendo de alguma coisa que deixa ele tranquilo, né? Então, tipo assim, o Lula vai sair mesmo, então eu vou entrar em algum momento, então não preciso ficar me preocupando com esse tipo de coisa neste momento aqui. Pode ser também esse tipo de coisa, né? Pode ser essa situação. O porquê que o Lula quer botar a Janja em evidência, eu já falei pra vocês no outro vídeo e mantenho o que eu disse. A questão aqui é que eles estão preocupadíssimos com a Michele Bolsonaro. Eles não têm arma contra a Michele Bolsonaro. Se a Michele Bolsonaro conseguir se candidatar em 2026, ela ganha. E aí, ou seja, eles precisam ter uma arma contra isso, né? Eles precisam ter alguma coisa pra usar nesse caso e talvez seja a Janja. Eu não sei não. A Janja me passa uma antipatia, uma coisa assim, que eu não votaria nela, né? Mas, sei lá, né? Tem gente que vota no Lula, né? Vai saber em quem vota esse pessoal, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí